Fala na boca, deseja outro bom vinho. Seja bem-vindo. Seja aqui cansado, tenha força pelo menos. Sentemos um pouquinho. Esteja aqui presente, aqui é o monte do Benfica. Nós estamos dentro do júbilo. O júbilo é a libertação absoluta. O júbilo é a orientação divina. E dentro de todas as festas dos judeus, eles tinham também a festa de júbilo. E depois de cada 50 anos, Deus libertava o povo que estava em cativeiro. Quem é que eles trouxeram em cativeiro? É falta de ouvir. Porque a aliança que Deus fez com Abraão, no Gênesis 15, Abraão perguntou a Deus, o que você vai me pagar? Eu aqui daqui a nada vou morrer porque não tenho filho. Deus disse, eu sou teu protetor. E a recompensa que eu vou receber a mim é muito grande. Mas o problema que está aqui, eu vou andar contigo. o seu povo depois de ti vai andar comigo. Mas se vão se rebelar diante de mim, eu vou lhes levar em cativeiro. Eu vou viver com a paná 400 anos. Aí vão viver durante 400 anos. Abraão pode morrer, mas puxa os ouvidos do seu povo. Ficaram e ficaram rebeldes perante a Deus. Eles levam em cativeiro. Em vez de 400 anos, agora chegou 430 anos. Quando o sofrimento era demais, é que se lembraram. Nós somos culpados. Há um Deus no céu. Há um Deus lá no céu. Se nós clamarmos a Ele, Ele vai ter a misericórdia de Deus. A Bíblia diz, quando completaram 430 anos, a zero hora da forma que nós gritamos cantando, e aí Deus se lembrou do povo. Por isso que é chamado Páscoa. A definição profética da Páscoa é o peso da consciência. É o peso da consciência de Deus para o assunto do homem que se lembrou hoje que estou sofrendo. até que você vai falar, quando você tiver consciência. Se eu vier mostrar àquela senhora o que acontece na sua vida. É falhaço. É bocharia. É olho. É pouco. Ela pode saber. É nunca. Quem vai demonstrar? Por que ele não lhe fala? Se ele fala, Se ele acertar aqui, sair até lá, se ele acertar 400 anos, vai completar 400 anos. Por que demonstraram o seu assunto? Aqui todos nós dependemos de Deus. Se tu falar, você começa a duvidar. Será que? 400 anos. 400 anos. Vai chegar a 430. Não é agora. Aí dentro tem a morte. Tem a doença. Tem a guerra. Tem muitas coisas. Por que ele demonstraram? A Bíblia diz até que a pessoa vai acertar que seja bendido quem vê o nome do Senhor. É segunda-feira. É sexta-feira. Veio aqui. Ah, Deus te perdoa. Em todas as coisas que Deus te fala para você me falar, eu nego. Eu nego. Que Deus tenha misericórdia de mim. Para poder falar meu assunto. Sexta-feira é outro como aqui demais. Sexta-feira para chegar domingo. Até que você vai se dobrar. Por que, segundo o decorrente, o três está dizendo. Que não somos capazes de formular algo. Quem vai falar o outro da forma que está aqui. Assim que falaram os profetas, já venceram. Se Deus não falar nada. Todo aquele que vai falar, falou em vão. Falou sexta-feira. Ah, Deus me perdoa. Quer dizer, aquilo saiu no coração. Deus me perdoa. Todo o que eu estou a ver. Porque eu não acredito. Você me fala no Cormia, porque aquelas são coisas antigas, por exemplo. Quem não refletir. Até que vai se dobrar. Perante a Deus. Senão, a coisa estava aqui. Vai chegar aqui. É que ele fala, está já venho. Guerreiro, combatente. Ah, guerreiro, combatente. Já está acostumado com a guerra. Por isso que não tema ninguém. Tem que se dobrar. Paulo disse, não somos capazes. De fazer algo e ser visto. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém, igreja. Aquilo lhe mostra. A colenga. A tremer. Quando ouviu todo mundo. É, 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 é. Se eu ouviu, 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 se eu ouviu. Se eu ouviu, se eu ouviu, se eu ouviu, se eu ouviu. Aquele secho que o Kim Banero tem, aquela coisa não falta. Não falta. Não falta. Se eu ouviu, se eu ouviu, se eu ouviu, se eu ouviu te MORA creo. O desejo de Deus é para Deus nos libertar pessoas depois de cada 50 anos, mas para nós, Deus quer nos libertar depois de cada 3 meses. Depois de cada 3 meses de vitória, dizendo que já estou vencido, você tem que saber o que você tem para você lutar, porque a pessoa está ficando calma. A pessoa está relaxada, mas tem algo que está lhe mandando para chorar. Não podia te ligar no telefone. Se você soubesse o estado que você se encontra, não podia te ligar no telefone. Você não pode 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 te ligar no telefone. Mas o pai sempre tem que dizer que o corpo está negado. Mas Deus disse, vai conversar com o seu pai. Eu fui até no Muxinda e me liguei. Ele riu e disse, me ligaste. Depois de um tempo, ele morreu. Aí no fim, eu perguntei, você morreu? Vamos ficar com quem? Ele disse, não tem ninguém. Eu estou a ver com Deus grande. Deus grande está mostrando quando eu vou me ligar com Deus. Eu tenho um pai que está faltando bruxaria. Ele nos deixou na mão de Deus. A coisa que eu estou a ver é essa. Mãe Rosa? Mãe Rosa? Nas mãos do pai? Que lhe criou. Até não lhe nasceu. Ele solto e criou. Mas ele estragou. Levantemos. Mateus 20. Mateus capítulo 20. Verso 1 até 16. Paraboles. Paraboles. Paraboles des ouvriers loués à différentes heures. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils allaient. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure. Il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure et il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire. Il lui répondit ce que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fit venir, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelent les ouvriers et payent leur salaire en allant de dernier au premier. » Ceux de la onzième heure virent et reçurent chacun un demi. Le premier virent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un demi. Ceux de la onzième heure virent et reçurent chacun un demi. Le premier virent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un demi. En les recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'il n'est et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un dernier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Où vas-tu de mauvais et que je sois bon ? » Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Parole du Seigneur. Amen. récissement de tous ceux qui ont fait funds. Tu me asócitis de tous ceux qui ont Daisy. Sonn italiano, et frasell slut dans tonneur. Enхsempais de tous ceux qui contiennent les autres. Lekons humain de toutes les premières qui vivent vers ce festival. A yoka naki na bango, ete, bako zwalifuti eko ki na mokolo moko Mpe atindi bango na bilanga na ye Abimili susu na ngonga ya liboa ya tongo Mpe amoni batomu susu hoyo, bazangi mosala, bapandi na zan Alubina bango, bino pebo kende kosala na bilanga na ngai Bino pebo kende kosala na bilanga na ngai Na kofuta bino, nifuta eko ki Bango peba kei Kolo ya bilanga abimili susu na midimpe na ngonga ya misatu ya pokwa Asali kaka ndenge moko Nangonga ya mitano ya pokwa Abimi amoni batomu susu Bapandi na zan Atuni bango Puna nini bovandi? Awa Mo imobimba Atamosala te Bango balobi na ye Balobi Moto ya kozwa biso na mosala azalite Ye azongi seli bango Bino pebo kende kosala na bilanga na ngai Tango pokwa Ebandiko ya Mkono ya bilanga alobi Na kapita Benga basali nyoso pefuta bango Banda na bato Oyo Nazwa ki simo Ti naba Oyo Nazwa ki liboso Bato Oyo Babandaki kosala Na ngonga ya mitano Ya mitano Ya pokwa Bayei Mpe moto na moto azwi Lifuta Eko ki Na mkono Mbimba Bango bato Oyo Babandaki Mosala Na tongo Bayei Bakanisa kiete Bako zwa mbongo Koleka Bamusus Kasi Bape si bango Pe kaka Lifuta Ya mkono Moko Awa Bazwi yango Bakomi Ko ima Ima Kona Kolo Yabilanga Mpe Balobi Bato Oyo Ozwa ki Nazima Basali Kaka Ngonga Moko Mpe Ofuti Bango Nenge Moko Na Biso Kasi Biso To sali Mokoro Mbimba Mpe Tolemi Namoi Makasi Kolo Yabilanga Azongi Seli Moko Na Bango Ndenge Ndeko Nangai Nakosi Yote Toyoka Naki Ete Nakofuta Yo Lifuta Eko Kiki Pona Mokoro Moko Kamata Mbongo Na Yo Kende Kasi Moto Oyo Abandaki Mosala Sima Nalingi Kofuta Ye Ndenge Moko Nayo Boni Ezali Mbongo Nangai Nakoki Kosala Nayango Ndenge Nga Moko Nalingi Oyoki Likunya Kona Zali Moto Malamu Versi Asuka Bongo Yesu Asuki Siboye Yangowana Bato Oyo Bazali Nasuka Bakokoma Liboso Malobarankolo Amém Assim diz a palavra do senhor Amém O reino do seu É como um dono De uma plantação De uva Que saiu de manhã Bem cedo Para contratar Trabalhadores Para contratar Trabalhadores E para A sua Plantação Ele Combinou Com eles O seu salário De costume Nisto É com Uma moeda De cada Prata Por dia E mandou Que fossem Trabalhar Na sua Plantação As nove Hora Saiu Outra Vez E foi Até a praça Do mercado E viu Aí Alguns Homens Que não Estavam Fazendo Nada Então Disse Vão Vocês Também Trabalhar Na minha Praça Praça E viu Outros Homens Que ainda Estavam Aí E perguntou Por que Vocês Estão O dia Todo Aqui Sem 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 Fazer Nada E porque Ninguém Nos Contratou Responderam Eles Então Ele Disse Vão Vocês Também Trabalhar Na minha Plantação Oito No fim Do dia Ele Disse Aos Administradores Chamem Os Trabalhadores E façam O pagamento Começando Com o Que Foi Contratado Por Último E Termina Pelo Primeiro Os Homens Que Começaram A Trabalhar Às Cinco Horas De Tarde Receberam Uma Moeda De Prata Cada Um Então Os Primeiros Que Tinham Sido Contratado Pensaram Que Iam Receber Mais Porém Eles Também Receberam Uma Moeda De Prata Cada Um Deles Pagaram Pagaram O Dinheiro E Começaram A Resmungar Contra O Patrão Dicendo Este Homem Que Foi Contratar Por Último Trabalhador Somente Uma Hora Mas Nós Nós Argumentamos O Dia Todo Debaixo Do Sol Quente No Entretanto O Pagamento Dele Foi Igual Ao Nosso E Aí O Dono Disse E Um Deles Escutou Amigo Eu Não Fui Injusto Convosco Vocês Não Não Combinaram Um Trabalho O dia De todos Por Uma Moeda De Prata E Pegou O Seu Pagamento E Vai Embora Após Eu Quero Dar Este Homem Que Foi Contratado Por O Último A Mesma E Que Deia A Você Por Causa Não Tenho O Direito De Fazer O Que Quero Com O Meu Próprio Dinheiro Ou Você Está Com Inveja Somente Porque Foi O Bom Para Ele Jesus Terminou Dizendo Assim Aquele Que São Os Primeiros Serão Os Últimos E Os Últimos Serão Os Primeiros Palavra Do Senhor Palavra Do Senhor Sentemos Que Guardamos Sente Ok Vitórias A Souvenir A Vitória E A Lembrança O Caniça Lembrar Se Eu Era Assim Eu Podia Lutar Com Deus Cosas Grandes Que Deus Fez Na Minha Vida Para Você Mantê O Que Você É Tem Que Saber Qual É Seu Costume Davi Perante Saúl Mantê Vest Vest roupa de saúde, e é verdade, se você manter, tem que demonstrar, Esther a demonstrar, Esther demonstrou que tem que estar no dia da morte dele, imploraram a Deus, entraram 3 dias da oração, as coisas mudaram, os inimigos morreram, eles venceram, e aqui hoje, estamos pregando sobre o contrato, o que é o contrato, o costume é o contrato, tem que demonstrar que eu, Daniel, eu sou pessoa de oração, onde eu vim, assim que cheguei em Babilônia, eu não vou perder o costume, eu não vou perder o meu costume, entrava em casa com toda a força, mas ele encontrou a oração, quando eu ouviu o decreto, quando eu ouviu que as coisas pioraram, ele continuou a oração, eu sou eu que decreto, você se ouviu o decreto, mas o outro, quando eu ouviu o decreto, ele se retirou, ele se retirou, ele foi encontrado, foi encontrado lá ou lá, corrava 3 dias, como o seu costume, e para você, é o contrato, o contrato, o contrato, entre parenthèses, coutume, entre parentes que é costume, contra Daniel, contra Esther, contra David, o contrato de Daniel, Esther e David, todas essas pessoas de oração, o contrato, é uma convenção, entre parenthèses, mesmo não escrita, entre duas ou mais pessoas, nós nos entendemos assim, convenção, entre duas ou mais pessoas, mais precisamente, entre um ou mais pessoas, e um ou mais usuário criante, entre um ou mais usuário, e um ou mais usuário, o recomenda que você recebeu muito de pessoas, recebeu muito pode ser uma pessoa que recebeu ou recebeu muita gente para dividir tendo por efeito de criar uma obrigação por que não fizemos o contrato? a coisa que nós escrevemos tornou obrigação se não falamos cada segunda-feira tem que devolver a coisa que foi escrita ou que foi falada é uma obrigação vão começar a devolver dinheiro cada segunda-feira agora se passar segunda-feira vai começar a complicar todos os documentos muito deixando perder dinheiro alheio se falar já deixando perder para você cristão é uma obrigação só está obrigado a guardar o documento mesmo nas casas grande onde vende as coisas se você deixar cair você saiba somente a data se você saiba a data vão ver ah é verdade toda a palavra de Deus te entrou você sempre gosta das provas provas a pessoa prova prova onde que eu tenho se aquela pessoa esquecer e se ele chega batu na iota não vão mais te perguntar mas o bio é uma obrigação é uma obrigação coloque lá no papi não porquê coloque lá no papi não porquê testemunhas porquê que não estás a vencer? o contrato o contrato você esquece muito é o ato que registra essa convenção é o ato que registra aquela convenção convenção nós entendemos que recebi a máquina recebi a máquina disse quando trabalha entrou na minha casa disse vai fazer não sei se o que a sua dívida vai fazer 10 anos depois sai aquele ato você falou e foi se entrar o outro tem que ter um ano dois anos três anos aquele ato é uma convenção coloque lá no papi não porquê não porquê testemunhas porquê que a pessoa não vence? respeito é o contrato não há respeito de contrato respeito não há respeito de contrato se nós nos encontramos fora é pelo respeito de contrato depois de cada três meses vão começar a lhe trazer as pessoas o decreto veio mas aquele que fizeram aquele contrato sabe você não pode lhe dar razão você está obrigado fazer o que ele mandou se ele falar Deus não está conseguindo ele sabe quando não tem possibilidade ele também sabe vai continuar a te pagar porque sabe que não é você não é o meu coração as condições é que não são reunidas contrato eu não estou a vencer pela falta de respeito da consideração do contrato aqui em Mateus ouvimos um mestre de casa saiu eu tenho a minha vinha eu vou contratar pessoas para trabalhar encontrou pessoas eu estava procurar os trabalhadores encontrou pessoas de manhã podem trabalhar na minha vinha escuta o princípio do contrato você estava não tinha pensamento de fazer nada mas a pessoa estava passando e viu onde vai no trabalho pode trabalhar na minha vinha na futa para mim te pagar quanto um dólar um dólar vale a pena mais ou menos mais ou menos na sala eu vou trabalhar em um dólar que não me saia lá toda a jornada em vez de ficar aqui todo o dia aqui foi eu vou te dar um dólar eu te tirei muito cedo um dólar um dólar você acerta o princípio nós fizemos termos de responsabilidade e o contrato conversar levantar e trabalhar eu te dar uma desculpa eu te dar eu te dar um dólar eu te dar esta vinheta eu te dar tirando umas ya antes de você se escovar você se escove tomou banho vestir comer seis horas eu te dar com um eu te dar Relacionando um dólar. Quatro horas, seis horas. Vocês estão aqui de pé porque? Nós não temos um dólar. Quando tem um trabalho para pagar um dólar. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O que estamos a fazer? Vamos. Um dolar é muito dinheiro. Um dolar é muito dinheiro. Aí tem um kilo de fuga no secretário. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. Você não ouve assim de ser um denário. Quer dizer, eu tenho algo para te pagar. Não, com a valorização, o preço é algo razoável. Aí disse que eu vou te pagar o que for justo. Eu vou te pagar o que for justo. Eu... Eu sou eu que é um denário. Se você ouvir que é um denário, você deixou ficou. Ah, vamos pagar um denário. Aí no capim. O trabalho está me passando. O preço é algo que é razoável. Eu vou te dar o que for justo. Como a pessoa que se lembrou de alguém. Eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Ah, vamos. Forra. A que ainda me abriu a peça, eu vou te pagar. Foi aí no gabinete. Deu seu trabalho. Voltou, não viu? Ah, vocês estão aqui de pé ok? Ah, ninguém nos contratou. A pessoa que está procurando de quem vai lhe contratar. É a pessoa que não vence na vida. Ele sempre não vence. A pessoa que está procurando de quem vai lhe contratar. Quem vai lhe contratar? Não há ninguém. Eu tenho um trabalho aqui. Eles tiram. Forra. Aí, não vi hoje. As pessoas de quatro horas estão lá trabalhar. Eu vou te pagar um dólar. É, é o problema exato. Não tem problema. É bom, um dólar do que mais. Na Pôquia vai na rodada de la Pôquia. Sem fazer nada, de tarde, nós vamos chorar. Na 11h é? Na décima primeira hora. Na Zouabino? Tu já é louco, até na Pôquia. Mesmo de tarde, o importante é o que Deus fez. Nos andas saí. O que Deus fez? Ontem, viemos aqui voa. O que Deus fez? Combiens? Um dólar. Vamos lá? Eles também vão na Pôquia? Na Pôquia? O que eu sou gerente? Nós vamos fazer o engajamento e as a metrem-se em sala. O que está fazendo engajamento é muito com os estudantes do trabalho, mas que vai fazer? Porque quem ele manda, os anelos, os anelos, os anelos e os anelos e os anelos, eles vão para engajar para te mexer, Você não pode lutar com a pessoa que está a te pagar. Você vai lutar com a pessoa que se entendeu contigo. Começa com os últimos contratados. Depois vai terminar com os primeiros. Obrigado! Muito obrigado! Meu nome de você! Agora vamos andar com as pessoas das Primeiras horas! Vai aparecer na primeira hora! Não tem problema! Agora vamos andar com a primeira hora. Não o início do seu dinheiro em 없어. total presto foi veneno para a pedido. O que é que se entendemos? As pessoas da primeira hora vieram e lhes deram. Ah, nós pensamos. Que assim, que tem muito sol. Não suportamos toda a quentura. Vai começar a nos pagar assim. O mestre de casa não luta, nem discute. Mas o que é que está acontecendo? É uma coisa complicada. O administrador disse que estão me complicadas. Ah, eu estou saindo desde quatro horas. Eu não sou seu nível. Trabalhamos desde quatro horas até agora. Vocês não têm culpa de reclamar. Porque começamos às quatro horas. Os outros seis horas. Vocês não têm culpa. Mas o salário que nós nos entenderam era quanto? Um, dois. E a pessoa me não come. E ele vos deu quanto? Me tem mamado. Amor do coração. Eu não desejava. Para terminar todo o teu desejo hoje. Eu desejava ajudar. Esse, 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 esse. Oh, amém. Oh, amém. Oh, amém. O meu desejo não é que eu tenho muito nenhum para pagar. Mas o meu desejo era quem que chora? Oh, amém. Não, amém. Não, amém. Não, amém. Não, amém. Eu podia aguardar. Na ninguém aqui nem na sungui. Eu queria assim que te ajudei. Podia na prece aí, Ofelê. Em vez de te dar de criar grátis. Assim que te demos o trabalho. Se você trabalhou muito. Se você trabalhou muito. Se você trabalhou muito. Se você trabalhou muito. Se amanhã tiver outro trabalho. Se amanhã tiver outro trabalho. Não sei se vão te contatar amanhã. Muda o vestuário. Se mudar o vestuário. Se mudar o vestuário com o Saúl. Se sair no lugar onde você estava ontem. Foi isso que te deixaram. Pela falta de respeito. Do contrato. Se você vai te fazer isso. Você vai te dar. Se você vai nos termos. Quando você chega no terra. Quando você vai nos termos. Vamos tornar gigantesco. Por isso que você vê. Vamos voltar da forma que você é. Você vai se tornar a fazer as convenções. Vocês vão se tornar uma coisa diferente. Nós não somos, não somos. 1, versículo 19, versículo 17 a 21. Vamos ver no capítulo 19, versículo 17. 1 Rua 19, 17 a 21 Elias disse, estou cansado, vou morrer Fez contrato com Deus Mas disse, ah, é demais Os que morreram não estão como eu Só até deixar a responsabilidade Deus disse, vai Vai substituir Jehu E Eliseu no seu lugar Porque você vê os inimigos O inimigo vai se escapar Ele quer salvar pessoas Quando o Jehu vai ficar um pouco distraído Quando o inimigo está fugido vai se encontrar com o Jehu Se a Ezaele atrasar Como já lhe deu corrida Aí tem Eliseu A Bíblia diz assim Quem vai se escapar na espada do Jehu Se a Ezaele vai lhe defender Se se escapar na Ezaele É Eliseu vai lhe terminar Eliseu é o profeta Quer dizer, se aí não deu certo Deus vai ver O desejo é que Os inimigos como fome Os inimigos como sofrimento Os inimigos como sofrimento Mas as pessoas Não se conhecem Era eu que queria ajudar Eu queria ajudar pessoas Ele foi Chamou os reis Jehu e Azaele Foi encontrar Eliseu a fazer a sua lava Chegou no fim Com a última invata Tirou o seu casaco Ele bateu nas costas Eliseu entendeu que eu fui chamado Eu contrato Eu estava morando na lava Mas me bateu com o casaco E ele gostou Fizemos contrato Eu vou me despedir Vai, mas não te esqueça do que eu te fiz Foi Se despediu com a sua família E voltou Desde aquele dia Começou a levar saco E começou a andar com Elias E aí no segundo De rei nove De rei de Segundo dos reis Capítulo 2 Versículo 9 até 14 Começaram a andar junto Elias perguntou O que você quer Que eu te faço Pensa na dupla porção Do seu espírito O sangue é louco É difícil Ele disse uma coisa muito difícil Contra Fizemos um contrato aí Estão andando Nós dissemos que estão andando a conversar Elias disse Quando você me vê onde você arrematou A dupla porção vai te chegar Mas se não Versículo 18 Como estavam andando Você estava andando a conversar Elias Ele foi arrematado Ele se levou ao céu Arrematado Na cate de tourbillon Dentro de tourbillon Ele disse azotale Ele disse que estava vindo A zo gan atatanangai Retoumou O que eu tinha que me deixasse? Os olhos no seu, mas eu não estava ali ver. Mas eu estava abutando ali. Mas ele, antes de ser arrebatado, alongou o casaco na ele. Tirou o casaco que estava com ele. Ele deitou no chão. Ele disse, logo, ele nasceu. O que ele fez? Passou-lhe contra. Contrato? Para bem-gui. Lhe chamaram, andaram, passaram-lhe, conversaram, se entenderam, pediam, tem que me ver, onde é que vou ser arrebatado? O espírito vai descer duas vezes. Senão não vai acontecer. Andar até no fim. Contrato. Contrato. Já foste chamado há muito tempo. O contrato já tinha feito há muito tempo. Mas naquele dia, desde que foste, nunca voltaste. Os juízes, que Gideão, vai descer duas vezes. Não vai descer duas vezes. Quem é o valenteiro? Eu já lutei. Eu sou... A minha família é pequena. Sou os anos-hames. Eu sou o Deus. Ele é na sala oframe. Espera, vou fazer o mal feito. Ele é a lobby que a gente tem com o melate. Isso vai e não demorou. Eu, depois, eu sou a contratação. Você disse que fez o contrato? Eu conto ali, você vai descer duas vezes. Como é que vai mostrar que ele vai descer duas vezes? Eu colabalhei, você vai descer duas vezes. Eu já te falo com valenteiro. Eu já falo com valenteiro. Isso vai levar a que ele vai descer dois. Ainda não te falo. Você já falou, eu vou fazer o faça. Meu Deus. Eu contei com tudo que ele vai descer dois. Diz que eu sou valenteiro. Ele disse assim, você é valenteiro. Mas tem que te falo algo pra fazer. Mas tem que te falo algo pra fazer. Contra a toda a toda a toda. O contrato que eu fizermos. Eu vou te falo com valenteiro. O que você fazia? O que você fazia? Só que você fazia. Só que você fazia. Elias disse, vai, mas não esquece que eu te chamo. Andar em ter um monte. E aí, você vê onde o pai estava servido? Jedeão, vai, não temor. Ajuí ofranda na iá, na hotel e corral de barba. Métos na perda. Ajuí batom a tia, montrou lá na couche. O anjo colocou a jado. Sai o fogo, ei vão morrer. Ei, não vai morrer. Meu sagrado da sofrer. Mas tu dite que te fala que valente erros. O que mais que te fala? Se você fazia. Se você fazia erros. Se você fazia erros. Deus disse a Josué, eu vou te dizer o pai, não temor que te trair. Vão te veia e vão te respeitar. Se você fazia erros, não temor que 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 não temor. Me lhe diz a Melodídeia, Matamana Sogegnanti, Matamana Sogegnanti. Se eu pisar, se você levar. Se você for a ser levada, estou com a na Júrgain. Você tem que chegar na Júrgain. Vai te falar o que fazer. Isso é o mundo. Israélite. Nós vamos arrepender da morte de Moisés. O amém. É assim. Não vamos arrepender. Porque é morrer da Júrgain. O Ano não vai fazer como o seu pai. As pessoas que estão levando a arca param. A água vai parar. Eles também estão admirados. Aí você vai conseguir. Fez também assim. Passaram. Prova no meio do rio. Cada chefe do período pega uma pena. Só o altar. Mostrando que passamos o Jordão com Josué a seca. Contrato. Nós trabalhamos com o contrato de Moisés. Não está trabalhando com o contrato de Moisés. Ele deu a mão para fazer como seu pai. A pessoa que dirige seu pai é Deus. A pessoa que dirige seu pai é Deus. Para continuar a caminhada é Deus. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Você disse que eu falei assim. Acabou. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. A coisa que eu falei para fazer. Ainda não fizemos. Como é que você disse. E sua mão para que você disse. Na bonghi, sua mãe? Na bonghi, sua mãe de Janzamba. A gente já tomou. A gente. Continuação. Seus pessoas. A gente nunca ouviu ao quê. Você ficou nunca me. Sou para o profissor. se falar que vão fazer coisa xixi como? tem que perguntar com toda a precisão por que razão? tem que perguntar a continuação é que não recebeu a continuação não vai dar certo a continuação nunca foi pequena a continuação é que é importante as pessoas estão chamando todos os outros os outros estão comenta a continuação de comenta se faz se faz isso Agora você não faz passar. Aqueles baldes de manteiga. Você estava vendo somente aquele manteiga. Deus estava vendo que está cheio com manteiga. Você estava vendo água, mas Deus estava vendo manteiga. Eu fiz serviço das pessoas para nascer. Deus me disse para comer uma coisa com manteiga. As pessoas de nasceram. Vão se comer com manteiga. Umas folhas verdes. Vão se comer com manteiga. Os homens vão nascer. As pessoas de nasceram nasceram. Contrato. Contrato. O outro veio está aí. A primeira coisa. Antes de virar. Está entrando em contrato. Andou. Aprendeu. Agora que está a ficar com a honra. A primeira coisa que está a fazer. Dentro do contrato. A Bíblia diz. Ele não lhe viu mais. Já não lhe viu mais. Ele disse. Ele deixou a serveta. Mas não lhe mostrou. Ele rasgou as suas vestes em duas partes. Estava entrando em outro contrato. Estava entrando em outro contrato. Ele estava atrás dele. Ele estava atrás dele. Ele ficou com o serviço. Com que roupa? Estava entrando em outro contrato. Entrando em outro contrato com o que roupa? Estava entrando em outro contrato. Estava entrando em outro contrato. Por que não vence? Eu não fiz contrato. Eu não fiz contrato. Eu não fiz contrato. A curição que fizeram o contrato. Então te deixou o trabalho. Mas com que roupa? Sublinha. Você não vence. Com que roupa? Intervenção de roupa. Intervenção de roupa. Intervenção de roupa. Para você ver como é que eu faço o serviço. Se não me mandar, eu não faço nada. Você tem que estar onde eu estou. Para ver o serviço, como é que se faz? Com que roupa? Com que roupa? Com que roupa? Com que roupa? Vamos lá. E Jesus disse, quem que quer me seguir? Não está se renunciando. Não está negando a sua vida. Não está negando a sua vida. Não está negando tudo o que está possível para me seguir. Não vai dar certo. Não é digno para me seguir. Não é digno para me seguir. Tudo o que você possui. Não vai dar certo para você seguir Jesus. Não vai dar certo para você seguir Jesus. Vai depender daquilo que te deixaram. Não vai dar certo para você seguir Jesus. E a roupa. E roupa também. E roupa. E a roupa. Amém. 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 Eles são os espertos-mãos. Tem algo que vai dominar. Por que você seguiu lá? No terreno que te dissemos para não pisar. Assim que você pisou lá, você quem sabe? Contra. Por contrato. Por que contrato você está a chorar? Aquilo que te coloca para chorar sempre. O pessoal está a chorar. Não, mas. zentos. Deus me disse, coloque a mão, fala com teus irmãos, aí não tem conta que está morrendo, Deus disse, coloque a mão, fala com teus irmãos, mesmo nós morremos, nós sabemos que você nos criou, Deus te abençoe, e fala com todos os seus irmãos, ninguém vai se deixar na constituição, fala nos rapazes, para não se introduzir na constituição, senão vão morrer pobres, eles falam assim, vão morrer pobres, por isso estamos sofrendo, porque a prostituição, é que a partida, eu que não estou a fazer a prostituição, eu estou abençoada, o dinheiro vai ser a minha partida, a diferença é ali, as pessoas que estão a pecar, vão morrer pobres, agora você que não pecou, vai ser quem? o mensagem é garante? a mensagem é... o mensagem? intelligible, eu não sei onde é que você encontre, ou a realidade, eu não sei onde tô e 32, realmente? eu não sei onde tô e 32, eu não sei onde tô e 32. O que é o casaco? Para não se apanhar Já não vou procurar mais linha Mas tu não Vou começar a abrir no fecho Ok, ok Vai, vai Eu posso voltar e pegar Mas o outro não Esse contrato que eu entrei Em duas partes A sua história acabou por aqui O que é que você tem Dentro do contrato novo que você entrou? Ele depois levantou o casaco de Elias E o que lhe detaram? Ele voltou até o Jordan Pegou o mesmo Esse anionso Bateu nas águas Cadê o Deus o Eterno? Cadê o Eterno Deus do Elias? O Deus o Eterno que estava com Elias Vai estar comigo também O que não acaba Depois de rasgar as suas vestes Ele também Ele frappou as suas vestes E se partagou E se dividiu E Elias passou Eu também Se lhe oplet dressed Eu não voular contra ele O que é que é ele? Eu vou pegar o Eterno Você também vai passar Iterno Eu vou pegar o Jordão Eu para o Elias A Elias já está lá Elia Ela está fechando Ela está fechando Ela está fechando Ela está fechando Ela tem a sua roupa Ela initiatives Dessa Ele vai photographer na presença da tua roupa de chutebol a tua roupa vai dominar depois da tua roupa vai, depois da tua roupa vai Deus falou quando a introspecção a gente vai fazer uma introspecção você tem repartir dentro do contrato a esposa que você está acostumada você tem mas eu pego casaco de lixo na boca porque tem um casaco de lixo mas as tuas coisas ainda tem Mateus 9,14,17 os discípulos de João perguntando a Jesus por que que nós e os fariseus jejuamos mas teus discípulos não jejuam no mundo de contrato por que todos nós somos do mundo todos nós somos da igreja nós todos recebemos dinheiro como é que os outros estão melhor os outros não escuta Jesus escuta a resposta os amigos do esposo os amigos do esposo será que vão ficar tristes quando o noivo está presente? virá o tempo só que o noivo se o novo ia embora é que vão começar a jejuar por que aqui ainda tem o noivo eles estão a fazer festa para comer agora você começa a jejuar quem vai comer quem vai beber eu não vou ficar aqui vocês são o noivo a gente vai ter festa eu tenho jejum eu tenho jejum eu tenho jejum aquela pessoa me fez mal Jesus disse vamos começar a jejuar Não. Verso 16. Verso 16. Ninguém não coloca uma peça de 39. Ninguém coloca uma peça de 9. Vem aqui. Para colocar uma roupa antiga. Para colocar uma roupa antiga. Para pegar roupa nova. Para pegar roupa nova. Para colocar uma roupa antiga. Quanto é contrato? Contrato de pegar roupa nova. Para colocar roupa antiga. Para colocar roupa antiga. Casaco de hélice. Quem está colocando em cima daquele que te fez chorar. Por que você pediu dupla porção? Você já tem a roupa. Quer dizer, a roupa te ajuda. Quanto é favorita? To que o mestre fica é melhor. Para colocar roupa novo. Para colocar roupa antiga. O mestre esta agregando. Para colocar roupa nova. Qualquer roupa nova. Quanto éeto. Para colocar roupa nova. O mestre esta agregando. Para a parte da roupa. Mas se a roupa fosse antiga e colocar o pano novo, aquele pano novo vai rasgar a sua roupa, você masca aquilo. Talvez você dobrava. Mas se você se juntar com o casaco do Elis, aí vai dar o nome. É o contrato. As coisas antigas, as coisas de nós. O que você tem? O vinho novo nas vasilhames antigas. Outra vez. Os vasilhames vão se partir e o vinho vai se estalhar. E os vasilhames vão se perder. Mas se coloca o vinho novo nos vasilhames novos. E o vinho, e o vinho, e os vasilhames vão se conservar. Nunca a coisa antiga eu coloquei com novo. Vai rasgar. Faz coisa nova. O vasilhame também está muito bem. Mas você? Mas você não tem, você não tem. Eu coloquei com o vinho. Eu coloquei com o vasilhame. As coisas antigas. Se ferver, vai sair. Vai patina. Actos 3. Actos capítulo 3. Porquê não tem a conservação? Actos 3, versículo 2. Há um homem boateu de naissance que se comportava e que se placava todos os dias. Há um homem coche da naissance que se metia todos os dias. Ele levava todos os dias. Ele levava todos os dias. Ele levava todos os dias todos os dias na porta do templo. Em cima que eles se synchronousam. Ele levava todos os dias. Vão te manter todo os dias. Contrate todos os dias. Eu tenho que manter todos os dias. Você é o... É conche. Parabéns sois como se portava. Você te levou naquela vez, outra vez não te levou, você não sabe que é dia que pedo vai passar. Todos os dias. Contrato tem que respeitar, tem que manter, é uma obrigação, todos os dias. Quem não sabe, esse dia, que não vai cumprir aquela obrigação, no verso 6, o Pedro diz, não tenho nem ouro nem prática, o que eu tenho vou te dar, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda, todos os dias, 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 Obligação é essa, estar lá, não sabe, João e Pedro vão passar por dia, não tem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, o que vão te fazer, vai te fazer libertar. Amém. 2 Reis 4, 1-6, 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 2 Reis 5, 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 1-6, 1-6, 2 Reis 5, 1-6, 2 Reis 5, 1-6, 2 Reis 5, 1-6, 1-6, 2 Reis 5, 1-6, 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 1-6 Mas eu tenho Deus, essa mulher veio me chorar, aqueles filhos vêm outra vez com seus pais, o que que vão fazer para eles? Mulher, o que que tens? Contrato. Mulher está voltando aonde que não é doido. Você ouvir e esquecer. Mesmo onde que te fizeram bem, as pessoas esquecem. Os outros vão e voltam. Mas tu não. Mas tu não. Mas tu não. Quando tu ir, vai voltar. Essas coisas pior, vai melhorar e depois vai morrer. É para o seu interesse. Não, é você que vai dar Deus. Deus é que vai ter misericórdia de ti. É Deus que está se compadecendo de ti. Eu quero dizer que meu marido era profeta tem uma energia. O que é que você vai fazer? Contrat Você é seu marido morrer... Você é seu marido morrer... Você é seu marido morrer... Contratar para Cabo Não, não é assim... A causa que você vai acontecer amanhã... O salão passa... O que você vai viver... O que você vai viver... Você não sabe que ela vive ainda... Até a 2 dias... Mas o que você vai fazer para você? Você vai procurar dinheiro... Aquela mulher sabe... Profeta não morre... Profeta não morre... Profeta não morre... O trabalho sempre grita... Deixa eu vou ainda no Elim... Amém... Eu sonho que vai sair... Você se te fazer hoje... Contrato acabou... Eu sou mulher de Deus... O que você vai fazer? O que você tem? Nós é uma alma... Você tem um bocado de azeite... Quem lê? Sem a vazilha... Peça os vazilhares... Se você lê vazilha... Nos teus vizinhos... Nos teus vizinhos... Querem te ajudar... Eu contrar na vazilha... Nós contraram na vazilha... Nós também... Todos os dias... Todos os dias... Tem que manter... Contrato... Tem que manter... Contrato... O contrato... Nós ambassalhamos... Nós lêbamos... Deus trabalha... No entanto dos homens... Mas a primeira coisa... Que você fazia... Contrato... Mesmo com as crianças... Você tem problema... O inimigo da cruz... Sempre tem problema... Mesmo com as crianças... As crianças como essas aqui... Se são bruxos... Se são temosas... Não sabemos... Vai pisar... Vai te pisar... Vai passar... Ele bate... Nos peixes com o filho... Você vai começar... A se irritar contra a sua mãe... A sua mãe não vai gostar... É o filho... Se você lê bater... A mãe não vai se irritar... E ela também... Seu filho... Ele também vai lê bater... Aquele dia... Aquele dia... Aquele filho aí... Eu não gosto disso... Pega seu filho... Naquele momento... Seus filhos... Ele vai te dizer... Vai a todos os teus vizinhos... O número dos vizinhos... É o número dos vasos... Que você vai receber... Naquele homem... Tem filho dele... Que pisou.... Aquele ai... Você lhe cobrou... Te ofendeu... Aquele outro... Quando estava no bairro... Não quer que te dê fosso... Aquele outro... É que tem a mão dele que me fez assim... Os filhos vão ir... Os filhos vão ir... Os vizinhos vão te pedir a quem? Os vizinhos... Então o vizinho, quem que você sabe que é vizinho, você pensa que é vásio. Os vizinhos da esquerda, da direita, de frente e de trás, todos os que você vai pedir, é para o seu próprio interesse. Você está bem com esses aqui de frente? Se você está mal com os de frente, você não vai conseguir lhe pedir. E ele diz, todo o vizinho, eu quero despojar os egípcios, você dispensa, como você não conversa com esse vizinho, porque o marido dele te mandou, te mandou em pleno dia fazer blocos. A coisa do marido, a mulher também está comprando. Você compra? Você também anda comprando? Não. 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 Quem que compra? Você compra? Você compra? Não. 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 Agora vai ser como? Aqui falam vai pedir vasilhão no vizinho. É bom fazer relação com o vizinho, vizinho da esquerda, da direita, de frente. E onde? Você? O vizinho está? Mas Teresa está na esquerda. O vizinho está na esquerda. O seu pai vai vir. Porque não se direta em 2 minutos. O seu avô sabe? Aquele Tereza. Avô me disculpe. Eu sigo. Você que está de lado. Quando vai se direta contra aí? Não pode ser o Tereza porque Is Eleven. Ah me precisamos. Agora stucka em uma volta. Es simbacase. Simbacase. Você sabe que. Também somos cuisitos. Vamos. Z mulos, não vamos. Vamos mais então? Fleço que겠습니다. Muito obrigado. Mesmo estava então chamando hom perfume. تمazou votação. Quem manda? Quepre nem a work. Quem não manda? Ela disse, você sai com um homem alheio, você sai com um homem alheio, quando a mulher veio, se conhecemos, me fez dor, falou com a mulher que, mulher, eu saí com teu marido, me perdoa, aquilo não vai voltar mais, porque os homens enganam. Ela disse, ela estava do lado. Ela estava namorada com a mulher, e a minha irmã também, a família. Quando cheguei, ela chegou à noite, encontrei a casa, toda casa vazia, não tinha nem nada, nenhuma coisa, eu perguntei, ah, nessa casa não tem nem bidô, nenhuma coisa. Eu tenho certeza que ela bebeu água. Falaram que não. Afinal, aquela minha irmã vem, tirou o bidô que estava lá, não tinha ainda muitas coisas, ela levou. Agora vem me dar tudo o que tem. Aqui, tem uma mulher que vem buscar coisas aqui, namora com teu marido. Eu não sabia. Outro dia, domingo, saímos na igreja, já dormi. Eu estava dormindo assim. Eu vi, já veio. Ficou assim de pé. Contro também, grade, estava lá dentro. Porque ela ainda estava lá dentro. Porque ela ainda estava lá dentro. Ela estava lá dentro. Ela estava lá dentro. Ela estava lá dentro. Contro de comprar diamantes. Estava levando pessoas na fronteira. Eu disse, eu sei, grade. Tem uma casa é detenida. É nosso trabalho. Enquanto ele chegou, ela chegou. Eu lhe olhei assim. Estava dormindo. Eu disse, então sim. Como? E teu marido, que já se separamos com o marido. Vem buscar grade. Eu disse, você trabalha junto. Tô marido trabalha no contrário. Ele disse, não. Eu disse, não. Tu tiveres filho, todo tipo de pessoa que anda fazer adultério. Agora se olhar ele do jeito, eu também não estava entendendo. Se olhar. Eu disse, não. Não, não começo a fazer adultério. Não é bom. Começou a dar conselho. Mais tarde, falou que vai dentro. Tirou. Grado foi. Então, quando eu fiquei. Vem me falar que o bidô estava aqui. Ele que levou. O Espírito me dirigiu até lá. Começou a vir vir. Até na casa dele. Chegou. Agora, minhas amigas estavam falando. Disse, hein. Aquele está aí. Você está aí buscar o bidô aí? Disse assim. Que namora com teu marido? Eu disse, ah. Afinal, essa é minha irmã. Eles ficaram na porta para me mostrar. Quando chegou assim. Eu disse, vem buscar o bidô. Falei mesmo assim. Vem buscar o bidô. Ele disse, bidô. Espera ainda. Mudou? Mudou agora? Mudou? Não. Não mudou. Para mim não mudou. Dizem, vem buscar o bidô. Agora, ela que estava me respondendo. Bidô? Eu disse, sim. Vem buscar o bidô. Ela me disse. Senta ainda. Estou fazendo o papa para você. Tomar. Eu também sentei. Sentei. Você sabe tudo. Sentei. Agora o coração. Começou a lutar no coração. Imagina. Ela já sentou o bidô. Que me fala isso aqui. Ele se namora mais com meu marido. Vai me mandar ficar aqui. Vou ficar lá com ele. Eu não. Ficou. Não. Vou ficar. Vamos. Agora o papa não está a ficar pronto. Eu disse. Não. Eu vou ali embora. Vai me dar só bidô. Ela falou mais de quem? Porque estava grávida. Ela me fala que ele. Eu quero para você comer papa. Para o bebê ficar com saúde. Agora eu quero ficar nervosa. Vamos. Eu vou ficar nervosa. Eu vou ficar nervosa. Eu disse. Seu meu filho vai ficar gorda com você papa. De um dia. Ele respondeu assim. De um dia. Se me dá seu bidô pro filho. Agora começou a lhe controlar, entrou dentro, se pegou assim, olhou, eu sempre estou lhe controlando o movimento, vem e disse, me tomou o bidô, tá aqui o bidô, eu disse, então o bidô você levaste para cartar a água, tá onde a água você cartaste, não, mana vem prestado para buscar bidô, eu disse, tá bidô, buscaste, voltei, fui embora, fomos, dia seguinte dormimos, tá vir mais, mano, sonhei de roubar a roupa, eu lhe disse, não, você que me roubaste, rouba, me volte a minha roupa, agora, agora ele não estava a entender nada, porque nós todos estávamos a intercessão lá no gpc, nós todos estávamos a intercessão, começando, aquele dia escrito falou que cada um fala, o problema que ele dá que é dor no coração, eles começaram a falar, chegou na minha veja, eu disse, não, eu sou coisa que me dói, dor por ela aqui no meu coração, tem uma mulher, namora com o marido, imagina, não anda sentir, fica, é que ele disse, não, não vou falar, só falei aquele que me dói, mas não vou falar, eu vou conversar com ela assim, saímos fora, eu disse, vou te perdoar, você namora com o marido, vou te perdoar, Deus também vou te perdoar, ela disse, sim, mana, eu também queria vir, pedir perdão, eu disse, estava a esperar, eu já te perdoar, acabou, anda a perdoar, vai ser a briga, vou ver que ela é uma boca depois. Mãe, o pai das crianças, a mulher que foi com ele, me ligou há três semanas para atrás, quando saí daqui, foi numa sexta-feira, estava aí para casa, um no táxi, vi a chamada dela, eu conheço o número dela, eu até assustei, disse, pronto, daquelas crianças que caiu por causa do problema de dinheiro que estava, fiquei com ele, quando eu disse, Isabela, vou me ligar, alguma coisa, peguei o telefone, atendi, alô, Isabela, disse, ah, é a Treza, eu disse, sim, a Treza, boa noite, Treza, disse, boa noite, eu disse, não estava com você, eu disse, Isabela, o que foi, fala, não me assusta, foi, disse, não, Treza, estou até ligado para te dizer que, desde que eu fiquei com o teu marido, a minha vida ficou um transtorno, minha vida ficou um transtorno com ele, minhas coisas antes iam bem, mas desculpa com ele, as minhas coisas não estavam aí mais bem, desculpa ficou na minha vida, mas nesse momento eu estou a te pedir perdão, porque eu não sei o que é que eu me levou para explicar com o teu marido, me perdoa, ou lhe disse, Isabel, houve uma vez que eu te liguei, e disse, eu disse, eu peço perdão a ti, eu peço perdão a ti, eu peço perdão, eu peço perdão a ti, Eu me lembro, você não me deu nenhuma resposta, só me disse, já acabaste de falar, eu te disse sim. Desliguei o telefone. A partir daquele dia Isabel, eu te perdoei. Eu perdoei o pai das crianças que me fez o pior, por que tu ia te guardar? Se eu não te perdoar, Deus te salvarei o telefone. Eu te perdoei o telefone. Eu te perdoei, eu te perdoei o telefone. Eu te perdoei, se eu fiz algum mal a tua pessoa para entrar para a minha vida, você já vi, já conhecia. Eu te perdoei, eu te perdoei, eu te perdoei. Eu te perdoei, eu te perdoei. Quando ela me ligou, ela me pediu desculpa, eu lhe pedi, eu lhe disse, tá bom, você está perdoada, você também é um inimigo que entrou para poder te levantar, esquece tudo, você está perdoada, você anda perdoada, ela me disse, ela me disse, eu também te perdoo, que Deus te abençoe, que você também seja feliz. Obrigada. 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 Aquela mulher disse, eu não vou conseguir ficar com a rivalha, e foi se mora, foi na Ilunda. Ficamos, ficamos, o marido disse, eu vou me voltar com aquela mulher para me cuidar dos meus filhos. Eu liguei para a mamãe, mamãe disse, lhe deixa para ir cuidar dos filhos, porque você não encontrou. A mulher não fazia filhos, nós fizemos um trabalho com pai, e depois de um ano, ele entrou no casamento alheio, e o casamento bispoço. Então, se satisfatice de voltar com a sua esposa, não vamos lhe impedir? Quando ele foi lá cuidar dos filhos, ficou um tempozinho, depois o marido ligou, mas disse, por que não? Não sei sei o que aconteceu, por que não? A mulher aqui, não está mais entendendo, já amarrou minhas coisas para mim, para mim sair, no salvo. E eu disse, ficamos assim que ficou doente, a mulher estava doente, lhe levou no Congo e morreu lá. Eu fiquei aqui no ano. Aqui agora, casou outra mulher lá na Ilunda. Agora, naquele dia, eu peguei o telefone para me ligar no marido. Quando ligou para o marido, atendeu uma mulher. Ela disse, eu quero falar com o dono do telefone, porque o dono do telefone é só eu. Eu disse, não, lhe dá o telefone. Eu não queria dar o telefone para o marido. Ela me disse, esse é o meu marido. Eu disse, ele não te disse que já tem mulher. Eu disse, não. Não me disse que tem mulher. A mulher dele é só eu. Eu disse, minha irmã, está te enganando? Está te mentindo? Está te mentindo? Agora, se você vir queixar esse assunto na mamãe. O marido já casou outra mulher, já nasceu. O que a mamãe vai te dar resposta? Mãe disse. O problema dele, ele sempre tem feito assim. Você também. A resposta não era duas. A mamãe me disse, você me encontrou com a mulher em traste. O pai também me disse, você também lhe recebeu. Por isso, o tratamento vai te receber com ele. E aí, eu vou te dizer, eu vou te dar retorno. Dei, tu. Mais, se eu, excusez-me, mamãe. Só que eu se lique. Agora, se você se irritar. É porque o marido caso. Está a ouvir a resposta que não tem. É uma filha que nós gostamos muito. É uma filha que nós gostamos muito, como todos. Eu pensei, exatamente, que eu estou aqui na quarentena. Assim que eu fiz meus car bearings para que eu me conheça. E aí, eu vou te dizer, eu vou te dar retorno. Dei, eu vou te dar retorno. Dizem-me, o que é novo você também encontrou com a mulher. O trabalho daquele homem é. Se você se irritar, vai vir aqui. Amanhã vai vir aqui. Prepara a relacionar com a tua visite. Agora me ajude. Hoje disse assim, o peixe acabou. As pessoas entraram no peixe e ele veio ultimo para entrar. Chegou na porta, os peixes se colavam, os peixes ficaram presos. Já não vais entrar porque tem algo no coração. As coisas são aquelas que estão nos pregando. A pessoa que entrou na divinidade não vai entrar num contrato com as coisas no íntimo. Os homens que estamos a falar que são malos, por exemplo, nós que estamos a orar assim. A pessoa já tem conhecimento da palavra e que está fazendo essas coisas. A pessoa que está me chamando de amor, seemmos ao contrato com as coisas no íntimo. A pessoa que está me chamando de amor, não vai entrar em homens. E se não há um homem de amor, não é? A pessoa que está comemorando muito? Não quer dizer? Obrigada a você. e ela também se levanta Mas as coisas que estão a fazer é que está mostrando que a pessoa é pagão. Quer dizer, está na igreja, mas sempre tem roupa antiga. Será que Pedro era pagão? Mas andava com faca, está com Jesus. Era aposto. Isso que eu não sinto a gerar aqui, pois a gente... Não. Ele quer dizer que vinha com a paciência. Ele quer dizer que o que não tem era, vou fazer isso. Nós estamos encontrando de novo, os habitantes de novo. E a mulher que ama a Europa, o homem não sacou. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Por quê? Vamos lá, vamos lá vamos lá? Because não é a uma40 thinking que a gente vai fazer tratado de nope a Maxidira. Para fazer tem um contrato. Ela disse a contrato. Por quê? 그래서 nós temos a uma litoria. Para que a gente tem uma outra? Porque ela desapareceu. Você tem um cital todo. E uma boa parte. Então wszyscy acharem a uma diminuição. A primeira coisa, ela jogou em duas partes só as vestes. Da maneira que ficou, até você não vai apanhar. E depois vai pegar casaco de lixo. E depois vai acontecer milagres. Mas atenção. Aqui é problema de perdão. A pessoa vai jogar as vestes em duas partes. A pessoa vai jogar as vestes em duas partes. A pessoa vai jogar as vestes em duas partes. O que você vai fazer? Você vai jogar as vestes em duas partes. Essa roupa, você vai pagar as vestes em duas partes. Você não merece o perdão. Aí, também tem outro problema. E aí, o que você quer dizer? Seja que pra eu sobre a força. Você precisa deIVE. Você tem que fazer uma fraga aí. Jesus disse, Atrás de ti? Satan. Tem satanagem. Você tem que declarar. Estou declarar. Estou declamando. Estou reclamando. Estou reclamando. Aqui é o que nós vamos ter de ver. Vamos gastei em duas partes. Vamos ganhar a esse nível. Vamos entrar em uma língua. Vamos para você mesmo. vai te tornar idolatrinha, vai chegar no nível de debatidão. Você vai lhe perdoar, mas não é fácil. A paciência não pode se irritar. Porque se você se irritar, mesmo você não falar nada, eu não estava dentro da palavra. O homem está fazendo coisas para te impurar. Você não lhe segue, senão a porta do Peñel vai te prender. Você não segue o marido, porque me fez assim. Aqui não é assunto do homem marido, que tem a ver com o coração do homem. Por que não há vitória? Porque o teu coração está fechado. Mas ajudou o pai. Ajudou, hein? Essas coisas que estamos a ouvir, são coisas novas. Nós estávamos nas igrejas. Mas há coisas que nós vínhamos que era normal, que estávamos a fazer. Mas aqui, Deus está querendo que as coisas que nós estávamos a pensar aí, que é normal. Afinal, não é normal. É que Deus está nos falando. Aqui, não há pessoas para condenar paciência. Você supõe. O homem é a sua forma. Você não se liga. Não fala mal. Você ora para ele. Que Deus tenha compaixão de ti. Eu sonhei com a Carmel, para dizer que eu vim te visitar. Carmel já morreu. Vê se ficou ao lado da minha casa. No canto. Ele perguntou, veste que dia? Ele disse, eu vim te visitar. Eu não pensei que o marido iria me negar. De repente, o marido me negou. E aí, o marido veio. Aquela mulher que faleceu, era amiga, que se conhecia. Se conhecia. Porque estava ao lado, onde tinha luz junto com ele. Ele estava gordo, mas tinha o chapéu das mulheres na cabeça. Que eu não sabia também como é que destruiu esse lar. Que a paciência vai pagar aquela dor que ela deu na Carmel. Aquela foi morrer no Congo. Por isso, tem que refletir. A causa. Quando você está com a pessoa que dá para pedir perdão, aproveita para pedir perdão. Porque o sangue dele vai ficar na sua cabeça. Agora já está morto. Agora já está morto, morreu lá no Congo. Vai lhe pedir perdão com. Mouto, o sangue dele vai dar para pedir perdão. A pessoa que você está com a pedir perdão, já morreu. É meu tempo. Agora. Meu tempo é meu tempo. É meu tempo. É meu tempo. O coração não pode ficar... Estragado. É meu tempo. É meu tempo. É meu tempo. É meu tempo que não, agora já morreu lá no mundo. Não... Não, você não tem. Não, eu vou perdão. Eu vou perdoar. Você apenas vai perdão. Vai lhe perdão. O que a pessoa não vence na vida? Contrato Os outros são homens ou bambina hoje Mas essa mulher Quando lhe disseram que vai Tem boa relação com os vizinhos Ela foi e fez como o profeta disse Entra em casa com seus filhos Dentro do contrato tem que acompanhar Toda virgulha, você tem que seguir Você fica assim Você vai pedir vasos no invisível Você tem bidon, grafão Você pede o que já tem azeite Você quer que a obra de Deus se manifeste? Dizendo que eu tenho o amor de Deus Ele se manifesta no intermédio dos vizinhos Quando voltou Versículo 4 Quando ela voltou Tu fermeras a porta Sur tu e seus filhos Você vai fechar a porta Você promete a objetos Você pode sempre Nesse Você vai fazer vizinhos Você vai estar Eu tenho, Elizeu ainda não acabou de falar, você já está aí. Você ficou da forma que você... A segunda coisa que ela fazia, fiz o que você disse. Quando eu pedi nos filhos onde está o vasilhame, ela a raportei ao nome do dia. E depois foi contar no servo de Deus. Ah, eu fiz da forma que você disse. Ah, esse contrato é assim, afinal. Vai, venda azeite e paga a dívida. E viverás. Tu e teus filhos daquilo que vai ficar. Dentro do contrato, antes e depois. Quando eu tenho sofrimento, você disse, você disse, eu vou fazer isso. Senão, você vai pegar as alas. Você tem que irá ficar a vida. Quando você estiver deixando, Vai ficar mais livre. Vai tornar capital para você. Para não poder achar mais tudo não. Os vizinhos, os vizinhos... Os vizinhos, os vizinhos... Os vizinhos, os vizinhos... Vai sair do problema da livre... Agora vai ter problema com os vizinhos. Tem que voltar na pessoa que te mandou... Vai te dizer... Ele nos dizer... Ele nos dizer... Ele... 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 Não podia olhar no seu... Fazer milagre... Ele está lá para te ajudar... Você quem venceu... Você não tem mais... Você não tem mais... Se eu voltar... Porque dá premissa... Sem a premissa... Vai pedir mais premissa... Afinal vai te dizer... Como ele já falou... Vai haver muitos clientes... Vai tornar o patron... Vai tornar o patron... Prophesia... Prophesia... Vitória... Ele está dentro do costume... E o que... 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 Tem que demonstrar... A demonstração... É para... É para o contrato... Igual a convenção... Igual a convenção... Igual a engajamento... Igual a convenança... E a convenança... E a convenência... E a convenção... O que... O que realmente... O que... O que... O que... O que... A convenção... A convenção... É conveni... Então, é que nós estamos em parlamentos... Nós entendemos que vamos nos envolver no CITOX. Nós entendemos que vamos fazer assim. Nós entendemos que antes da mesa acabar, as pessoas vão se reconciliar. As pessoas que têm pessoas que já morreram, vocês procuram um problema e depois as pessoas morrem. Nós entendemos que na realidade, na vida atual, só que a mulher tem mais hábitos. 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 Se não tiver outra mulher para se substituir, a mulher não vai ter poder de negar a mulher. Mas isso é como eu faço. pessoas morrem numas de mulher. Se você vai te ofender, a mulher te ofender, a mulher te ofender. Se você põe lá, você vai te amar. Você tem que serão devagar aquele homem para negar a mulher. É isso. A mulher é muito importante. A mulher ofende de um marido muito indisciplinar. Ela suporta. Ela cria. Ela faz para ser mais directed comsos. E ele cozinha com o óleo quando pega assim roupas... A menção não é uma futa, mano. Ah, ele está acostumado com aquele óleo aí? Mas só que eu não me engano a lâmpada treta. Mas só se ele falar, ah, eu cozinho bem. Eu não vou fazer isso, eu vou bater no restaurante. Vocês que alimentam as pessoas no restaurante. Eu vou bater no restaurante. Os homens ali já não gostam de comer nas casas deles. Porque comem no restaurante. Ah, hoje eu vou comer xixi. Eu vou comer xixi. Não está a servir como cliente, mas ele serve como teu marido. Não. Não. Se a mulher ali não sabe transar cabelo, tem lenço. Se a mulher ali não sabe transar cabelo, tem lenço. Agora se você está vindo, ele dançar com o cabelo transado. Eu vou comer xixi. Você também vive agora. Aquele cabelo para você levar aí. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Mas tem o domingo, eu esteve muito mindo na cabeça. Florencio, você é muito bonita. Eu queria mantê-la só lenço. Você soube esse lenço. Diz, fala na tua mãe. Então vai à ele a China. Ela que vai à China. Olha só me lano na China. Me compra cabelo chineso. Mas responde até aqui. Má Florencio anda vendendo lenço. Má Florencio vende lenço. Ela tira sencken. Eu vou comer com a estrutura aliabaως. mamãe vai vender lenço mamãe vai vender lenço linda mamãe mamãe vai vender o apóstolo disse porque o marido dela também gosta dos lenços os homens os homens que não gostam comprar cabelo gostam dos lenços mamãe vai vender mamãe vai vender papá peito não aska rara repito amãe vai vender amãe vai vender abril Zé lá mamãe Emei, Zé lá mamãe Emei, eu peço a resposta. Mamãe Emei disse assim, lenço mamãe lhe faz bem, mas cabelo é mais bonito do que lenço. Mas papá gosta de lenço. Papá gosta de lenço. 吒 menon a papá weldra se Appose que ele conhece aассa Gospel par La Pó 표mona e como tu Rossi do que ficar no qu seven. Se an живот o quesuch a 서 Amazon. É tipo ele? Se And den Stailles do mesmo. Bom... Mas há apenas um praço o b contacto Readingrol com Sáá,ن? Bem. O Bahanga. O papai diz, papai mesmo que não compra cabelo, mas compra bom creme. O papai diz, papai mesmo que não compra cabelo, mas não compra cabelo, mas não compra cabelo, mas não compra cabelo. Qual a sua 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 A pessoa que crê minha vida Como o papá não compra cabelo Porque compra lenço Agora fome no peñelo Loret Mamã, eu falei no teu filho para me comprar cabelo Teu filho me disse, você viu se mamã mete cabelo Como o papá não compra cabelo O filho dele também disse, você vê mamã mete cabelo A minha idade e a idade da minha filha O pai dele disse, já está cansado E você começou agora O pai dele disse, já está cansado O pai dele disse, já está cansado Como a mamã mete o lenço O pai dele disse, já está cansado 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 Para a vossa impressão Mas o que é que podíamos fazer? Se o código mudar Vocês, os netos O pai dele disse, já está cansado O pai dele disse, já está cansado O pai dele disse, já está cansado Façam o mesmo assim Comprar, entregar no pai Papai entrega presente Mas naquele saco Naquele saco Não foram faltar, mas o sapato não cai 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 O que a pessoa que lhe fez, que a pessoa já morreu, mas se você lhe esperar, vai ficar da mesma coisa. Mas Deus, a pessoa já morreu. Você também fez algo, a pessoa já morreu. A pessoa já morreu, você sabe. Já está arrependido. É a mesma coisa. Aqui é o Jubilé, Angola. Marcos capítulo 4, versículo 22. 25. Ele não tem nada escassado. Quando a pessoa se casar, vai ser após a malhaixa. Como a pessoa se sentia, vai ser após a unir. E aqui estamos a fazer a paciência. Assim que estamos a falar, o assunto está passando. Se o pastor não orar a favor dele, já orar a favor dele. Quando essa história continua? Ela é que não está a deixar. Você está com habita com as suas mulheres aí, vai ofender. Quem tem ouvido, você tem razão. Se ele, você não contra outra mulher. Nós fizemos o trabalho, aquela mulher não nasceu. Não sei quantos anos nós nasceu. Nós fizemos o trabalho. Nasceu o primeiro filho. O segundo filho, não sei se... Era para se negar quando não estavam nascendo. Quando nasceu, assim já não podemos negar. Quer dizer, viu uma paciência. Então você pode ter perdido e tenho paciência. A gente vai te fazer apenas umaبيção. Eu tenho desejo, eu tenho ouvido da pessoa. Você pode ter deus a baleia é uma paciência? Você tem razão. Você não tem razão. Por que você tem uma mulher. Carmel, eu morreu. Carmel, eu morreu. Eu morreu. Nós deixamos. Eu morreu de cá, eu morreu de cá. Eu morreu de cá, morreu de cá, morreu de cá morreu. então ela vai ouvir ela, ela vai ouvir ela. Se você não ouvir ela, essa mulher sai. Porque eu conheço a sua mulher, a sua mamãe. Nós não escolhemos algo assim, não é ela? Ressentemente ela é serena. Eu sei que eu também vou morrer agora, vai ser como? Eu vou fazer sentar a mulher do caçule. O que é que você vê? Ah, esses filhos do que são. Eu penso a morte da mãe dele. Se eu lhe ver assim, eu vou fazer sentar a mulher do caçule. O que é que não vai? É uma maneira que não se faça no trabalho. É bom lá na mensagem, hein? Eu quero dizer, se você também... Eu quero dizer, se você também... Eu quero dizer, se você também... Nós estamos obrigados a continuar o trabalho. Bom lá na mensagem, hein? Nós estamos a anunciar a mensagem da salvação. A mensagem da salvação. Quando você não vai estar... Eu vou fazer sentar a mulher do caçule. A mulher que vai vir a castiga o filho do caçule. Eu não vou dizer, a mulher que vai vir a castiga o filho do caçule. A mãe não faltava aqui no monte. Eu sou eu. Essa mulher. Essa mulher até a conta tudo. Não falta mesmo a tia. Se ele vai ficar aqui no caçule. Se o casamento destruiu o caçule... Vou fazer sentada. Vamos lá na tia no amor. Você vai ficar aqui no dinheiro. Não é? Depois eu e a castiga Heritage. Não é numbre. Em costume Usually people because the people are siláveis. No companhia fica aqui no ar. Vamos seriam pobreza. Nós não éramos trabalhar, não é,Spe nós. Nós queremos fazer, Deus. Vamos te chamar a fazer aqui. Então é quando, nós estamos famosas... Este e ch regarderão Trainog é jackal, Que fazerई de Deus? Essa mulher não é conhecida. é o nosso trabalho. Você encontra-se a maltratado a vida. Você vai ficar ali. Vou ver se ficar ali. Só a gente a maltratado meus filhos. Nós vamos querer assim. Nós queremos. Para ir direto é um objetivo. Objetivo é como você vai me dizer. Objetivo é como você vê um como eu na coração. É isso que você vê. Para acabar. Vamos ver. Vamos ver. O que é que você quer dizer? Aquele estado do coração, você não vai melhorar. Aquele coração, o pai é assim, o pai é assim. O babilôque é onde é que você vai picar. Aquelas coisas que estamos arrancar, nós vamos arrancar aquelas coisas com a palavra, para ir direto ao objetivo. Direto ao objetivo. Direto ao objetivo. Quando você tem filhos das rivalhas? Vocês lhes contem? Como se fossem os filhos? Eu conheço o Françoise. O Gil nasceu? A bala de Françoise Azul. E quando casou com a mamãe de Françoise, ele tirou? Sem diferença. Não vai saber que é filha é filha do... Quando a filha casou, os panos é a mamãe que vestiu. Quando a filha casou, ele tirou os outros, ele tirou os outros. E quando a filha casou, o pai é a filha casou, ele tirou as minhas, e hoje de manhã, ele tirou as minhas, eu disse a filha casou, Na segunda classe, não sei se tem quantos anos, a sua primeira filha, nós temos que cuidar, o que você me dizia? O que você me dizia? O que você me dizia? Conversando com o Alain, não sei. Amor que a mamãe tem. Até a mamãe tem. Não sei se vai me dar aquele amor. Hoje de manhã antes de vir. Não sei se vai me dar aquele amor. Eu sei que ele liga e dizia se você conseguir um dolar, manda na sua mãe. Como ele não o conhece? Tem que lhe empurrar. Como é que você gêa o filho da sua mãe? Se a pessoa não consegue gêir o filho do seu marido ou da sua esposa, da sua mãe ou da sua mãe, ele não vai conseguir. Aquele coração não paga. A esperança nasceu criança. Deu o nome do pai. Deus me disse que me deu 50 dólares. Me deu 50 dólares. Mas o filho não tem chance. Mas o filho não tem chance. Mas o filho não tem chance. Para pegar o filho, ele mette no colo do papai Zé Ferreiro com 50 dólares. Para me falar no papai Zé Ferreiro. Se eu lhe lembrar. Esperança. Que dinheiro dos filhos está no pai. Pai, dá dinheiro. O filho não tem chance. Bozolanda. Se você estiver a fazer o bem, eu comparto. A combate. 50 dólares. Aumenta 50 dólares. Talvez. Talvez. A pessoa que tem muitos filhos. A pessoa que tem muitos filhos. Tem muita carga. Ele aumenta também muito. É. É. Então quando você vai colocar o bico, ele vai bater. Ele vai bater. Ele vai bater. É. Amém. O coração será que vai mudar? É. Porque não. Que tu não é? Se você quiser fazer a mão, eu vou fazer a mão. Se você quiser um divino e vai ficar com a mão. Quando eu vou dar a mão. Se você quiser. Se você quiser sem a mão. Se você quiser. Se você quiser. Se quiser. Se quiser. Quando você está sozinho, você te dá sumo, vai ficar mesmo com sumo, porque está sozinho. Vamos mudar. A vitória não tem, porque não tem respeito do contrato. Você sabe o que te disseram? Deus quer libertar a gente. Por isso. Na hebreus 7, 20, vers 20, 25, a 25. Suca. Aí o fim. O talista serma, não? Então mostra o juramento. E como isso não aconteceu sem juramento? Como isso não aconteceu sem juramento? Car diz que os levitos são devenidos sacrificados sem serma. Tanto que os levitos são devenidos sacrificados sem serma. E os levitos são sacerdotes sem juramento? Jesus é devenu com serma. Jesus é o teu nome constitucionalmente? Par celui que lhe a dit. Par aquele que lhe a dit. O Senhor jogou. E ele não se arrepentira pas. E ele não vai se arrepender. Tu és sacrificado por sempre. Tu és sacerdote por sempre. Selon o ordem de Mersi Sedeck. Segundo a ordem de Mersi Sedeck. E ele não vai se arrepender. Jesus é o dono da minha aliança excelente. O galardão. Como você se arrepender garante. O galardão. Jesus é o garante da aliança excelente. de plus il y a de sacrificataires en grand nombre parce que la mort les empêchés d'être permanents mais lui parce qu'il est de mère éternellement possède un sacerdote qui n'est pas transmissible a l'objet de travail de joie deushant à diferença é isso aqui eu coi tamo da joie de sallou quando você é assim ainda não é o que eu e que te disseram é que tem ou como tem mais pra abraham eu jurei a tua posteridade vai ser abençoada e vai ser grande eu jurei a Bíblia diz quando Deus jura Ele não é homem para mentir para Jesus tornou sacerdote para sempre outras pessoas vão morrer porque o pecado vai lhes impedir eu jurei tornaste sacerdote para sempre foi enterrado e vai sair você vai se abrir e vai voltar mais contrato que tem feito sem juramento por isso que você cai aquele deve ele serviu muito tempo o contrato é o que? eu quero procurar o meu trabalho vou me dar medicamento na colher eu vou começar a te pagar deixa o que você quer como salário vou te dar você vai se levantar vou começar a te dar salário o salário se não vai preparar a mensagem não tem ninguém para pregar o contrato tem que ir a coisa que Deus falou no homem se você andar passo e passo vai ser vencedor e vai vencer a morte mas se não o zaraki na tongo era de manhã na pouco de tarde não está deixa para Deus eu não me encontrei não não eu não me encontrei não liguei não é não 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 E você é um bom! Vocês que andam com homo, são um bom município? As vendedoras de homo? Com contratos? Com contratos? Com contratos? Com contratos? Com contratos? Com contratos? Eu introduzi isso aqui na água, eu não trouxe porque eu sabia que o toalho tinha que sentar na água para lhe despejar a água, comecei a despejar a água com o homo, uma sujidade, eu até estava de mirar porque não peguei nenhuma rede, essa água com o homo, ele metia assim, uma sujidade, a sujidade que saiu no corpo, até a cara não toquei, a rede até não toquei, é só a água de homo que ele pegou, a sujidade que saiu, tem que fazer o trabalho no seu filho, até no telefone, deixa mesmo o telefone para morar a favor dele, o senhor vai falar com ela, pode falar com ela e mandar um bokez, chega a cor de sombra, eu posso tirar sua centimeters,indo sobremesa, ele vai mearer, eu posso tirar sua casa, eu então se trouxer, disseram, sinto? Eu estou a negar Porque a sua má espiridade Ele fala A espiridade do corpo Ele vai precisar Ele não fará de ir A minha vida Eu não preciso Eu não preciso